O Timor-Leste College for Education considera falta professor e a escola foi um impacto negativo para alunos iram no processo de ensino-aprendizagem. Em novembro, lei é professor na matéria de temas de literatura, portuguesa, no desporto. Incluímos a escola selo-tangue que enfrenta problemas de professores. Relaciona-se ao problema de falta de professores, o diretor executivo Timor-Leste College for Education, TLCA, José Monteiro, considera que estudante sírame acessa e vítima tampa o abelha acesso na matéria específica sírame de exame nacional de Nian. O dia que vai estudante, o dia que vai inama, não o dia que vai ministrando de educação. O dia que vai ministrando de educação, o dia que vai ministrando em 30 anos, é o mestre. O dia que vai educação em geral, é o educação do Timor-Leste, o dia que vai para o processo de preparação, jovem e sirame, a liderança no futuro. O dia que vai inama, se prepara o nosso transportamento na escola, prepara o noão, a ribeira na escola. O dia que vai a hubo o futuro, o além da vida, é um impacto negativo para alunos iram no tempo. É para que você aprende. O ensino é bem frequentizagem. Depois de deixar a tinhada, vocês precisam passar no curso. E depois depois, 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 depois depois. Quando eles passam na técnica, depois depois depois, depois 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 depois, depois depois depois. No dar Sociedade Civil, José Monteiro sugere para o Ministério da Educação. A torna o recrutamento de professores e o centro de formação inicial não estabelece. A torna o que era a formação inicial. A torna o centro de formação inicial, no centro de formação ainda. Então, a certificação aprende a filial e a educação agora, o currículo, a lei, a educação funciona, o sistema educativo temor a estação funciona. Depois, a torna o recrutamento de professores. Entretanto, o Ministério da Educação funciona a vaga a bolsa candidato para professores e a Território Nacional, Veronica Baros, Lenia Lai Baerta Tieli.